Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje é um vídeo que eu sei que vocês adoram. Temos um recebidão de Shein. Eu vou mostrar pra vocês tudo que veio, vou falar sobre prazo, sobre taxas, valor. Temos de novo cupons de desconto e vou explicar como funciona. Então, bora começar o vídeo de hoje. Bom pessoal, chegou um pacote bem grandão aqui da Shein, com várias peças. E já adianto que esse pacote foi tributado. Então, eu recomendo que vocês sempre, sempre se atentem aos 50 dólares. Porque não tem mais como fugir da tributação. Todos os pedidos acima de 50 dólares, você já paga a taxa, o tributo agora no próprio site da Shein. Esse aqui, eu ainda paguei o tributo quando chegou. Porque ele foi mandado sem o pagamento da taxa. Então, eles cobraram aqui no Brasil. Mas agora, no site da própria Shein, você já paga por lá o tributo. Então, se a conta passar de 50 dólares, você vai ver lá que tem os 60% da importação já cobrados no pedido. Então, isso teoricamente deveria fazer o processo ficar mais rápido. Mas eu acho que está mais demorado para chegar no Brasil. Não sei qual é a percepção de vocês. Mas eu tenho sentido isso dos meus últimos pedidos. Que estão demorando bem mais para chegar do que o normal, infelizmente. Mas tem muita coisa que ainda compensa comprar na Shein. E agora, também, a Shein Brasil está bombando. Então, nesse vídeo, eu vou aproveitar e mostrar. Vou começar o vídeo, na verdade, mostrando uma comprinha que foi da Shein Brasil. E chegou hoje também, que é esse primo aqui do Adidas Samba. Eu achei muito parecido com o Adidas Samba. E eu já estava usando ele. Eu achei ele bem confortável. Essa parte aqui é de Nobook. E essa parte aqui é de cor ecológico. E essa loja, eu vou deixar para vocês aí do lado o nome. Mas é uma loja dentro da Shein Brasil. Que tem vários tênis bem bonitos. Tem esse modelo inspirado no Samba de outras cores também. Então, tem várias lojas agora na Shein Brasil. E eles estão investindo bastante nas lojas brasileiras. Tem muita coisa com preço legal. Frete grátis. Dá para parcelar. Então, tem agora essa opção mais variada de lojas na Shein Brasil. E eu posso trazer aqui algumas para vocês. Que eu já comprei, já pedi e gostei. E a gente começa a fazer unboxing de Shein Brasil também. Então, esse eu achei que valeu super a pena. Achei maravilhoso. Bem bonito mesmo. É bem acabado. Vou mostrar aqui de perto para vocês verem os detalhes. Ele é super bem costurado. É elegante mesmo. Acabamento muito bem feito. Achei que valeu muito. E eu achei que compensou. Porque ele é muito parecido com aquele Adidas Samba. E um Adidas Samba é, sei lá, uns 700 reais. E esse aqui está na faixa de 115 já com frete. Então, vamos começar o unboxing da parte internacional agora. Agora, começando por um que estava, ó, há tempos no meu carrinho. Que é um sapato que é a cara da riqueza. Uma vibe muito Chanel. Que é esse escarpão aqui, ó. Essa parte é de tweed. E essa parte do bico aqui é de cetim. Ele tem esse salto diferentão aqui. E é um slingback. Ele tem elástico. Então, se ajusta bem ao pé. Eu pedi o tamanho 37, que é equivalente ao 35 Brasil. Então, vamos ver se serve. Eu espero muito que ele sirva. Porque ele é muito lindo, gente. Isso aqui não é muito chique? Muito elegante? Pra mim, ele tem uma vibe muito Chanel. Então, vamos ver como fica no pé. E olha como ficou esse escarpão aqui no pé. Ele veste muito bem. Aparentemente é confortável. Ó, eu calço 35 ou 36. Geralmente, quando é sapato assim, eu peço 35. Porque senão, ele fica sambando muito no pé. E esse aqui deu certinho no meu pé. Acho que o 36 talvez ficasse um pouco desconfortável pra andar. Por ficar sobrando atrás. Então, esse aqui, apesar de que me incomoda um pouco quando é muito certinho. Mas pra esse tipo de calçado, eu acho melhor pra caminhar. Ele é bem acabado. Linda a parte de tweed. Apesar de não parecer muito, essa parte do bico é de cetim. Então, achei que valeu. Achei bem bonito. Depois eu monto looks e mostro pra vocês. Mas achei que vale cada centavo. Um sapato bem chique. A próxima peça que veio nesse envio é essa bolsa aqui da coleção Premium. Que quem assistiu, acho que o último vídeo de compra, deve lembrar dela. Porque eu pedi uma preta. Gente, eu tô usando tanto essa bolsa que ela já tá ficando direto no carro, juro. Porque é a que eu mais uso. Porque ela tem um bom espaço interno. Apesar de ser uma bolsa pequena, ela não é mini. Então, cabe o celular com folga. Cabe escova de cabelo. Cabe maquiagem. Cabe bastante coisa mesmo. Então, é a que eu mais tô usando. E eu gostei tanto dela, que eu pedi agora nessa cor, que é um... No site, se eu não me engano, fala que é nude ou fala que é beige. Mas eu achei que ela é mais pra um rosê. Ela tem um fundo bem rosadinho. E tem a alça. Então, você pode usar, assim, a bolsa de mão. Pode usar na transversal e na lateral. Ela é muito bem acabada, como tudo da coleção Premium da Shein. Me surpreendeu a qualidade. E se tivesse de outra cor, eu ainda pediria de outra cor. Agora, já temos as duas cores mais coringas, né? O preto e o nude. Vou usar bastante, com certeza. Pra vocês me julgarem que eu amo papete. Toda vez eu peço uma papete em algum lugar. Gente, minha coleção tá muito grande de papete. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo só disso. E eu vi essa aqui no site da Shein. E me apaixonei. E eu vi comentários falando que a qualidade dela era muito boa. Então, foi o que me impulsionou mais ainda. Vou mostrar de pertinho. E, de fato, a qualidade é muito boa. Eu gostei que tem esse pês-ponto aqui do lado, sabe? Então, fica bem acabada. Essa parte aqui é de velcro. Então, dá pra ajustar. Pra deixar mais certinho ou mais largo. E ela tem um mini saltinho, ó. Uns dois dedos que tem essa plataforma. Achei bem bonita. Essa aqui, eu pedi o tamanho 7. E foi meio difícil escolher o tamanho dessa. Porque eu vi comentários falando que ela era muito grande. Vi comentários falando que ela era o tamanho certo. Então, vamos experimentar. E eu vou falar pra vocês o que eu achei no meu pé. Olha como ficou a papete no pé. Eu gostei do tamanho. Eu não gosto que fique muito certinha. Aí, ó. Ela ficou sobrando um pouquinho. Que, pra mim, é o tamanho perfeito. Eu não gosto mais certinho que isso. Eu acho que assim fica confortável. Fica bonita. Então, se você gosta do mesmo caimento que eu. Pegue o seu tamanho normal. Se não, é melhor pegar um tamanho menor. Então, eu uso 36 no Brasil. E eu peguei o tamanho 7. Próxima peça. Foi uma que eu apostei tanto minhas fichas. Que eu pedi de duas cores também. Que foi esse conjunto. É um conjunto com uma calça wide leg. E uma túnica. Uma blusa bem alongada. Achei que... Eu tô muito na web desses conjuntos, assim, longos. E eu já falei aqui pra vocês no canal. Que o longo é o comprimento desse verão. Vai aparecer muito ainda. E eu acho que não só do verão, viu? Vamos continuar vendo. Vestidos e saias longas. No outono e no inverno. E esse aqui é um conjunto. Então, ó. Olhando aqui. Sendo bem sincera com vocês. Eu achei o tecido meio fininho. E eu acho que o preto. Talvez não fique transparente. Por ser escuro. Mas certamente o clarinho vai ficar transparente. Porque o tecido é fino e não tem fogo. A composição dele é 100% poliéster. E esse aqui eu pedi o tamanho XS. Então, vamos ver como fica no corpo. E daí a gente consegue ver melhor se valeu a pena ou não. Olha como ficou o preto no corpo. No final, falei do tecido. Mas eu achei que no corpo ficou bem bonito. Ele tem um certo movimento. Achei que é confortável. Assim, passa uma vibe elegante. Não ficou transparente o preto. Aqui atrás, ó. Você pode regular. Pra deixar essa parte mais solta. Ou mais pra cima. Assim, eu achei legal essa parte de conseguir regular bem. E conforme você desce, aumenta o decote aqui na lateral e nas costas. E dá pra fechar aqui também, ó. Dá pra abrir ou fechar essa parte. Deixar mais franzido ou mais retinho. Eu gosto mais retinho. E não fica pele amostra, porque a calça tem a cintura bem alta. Mas se você quiser que fique um pouquinho de pele amostra, também dá pra dobrar esse elástico aqui. Ou usar as peças separadamente. Essa blusa aqui super funciona pra usar de saída de praia também. Acho que ficaria legal. E o tamanho ficou perfeito, assim, na medida. E pedi então também no off-white. A cor dele é bem linda, assim, é um off-white quase creme. Eu acho que esse aqui vai ficar transparente com quase toda certeza. Mas vamos ver. Porque eu não sei se vai aparecer tanto. Porque como a parte de cima é alongada, talvez disfarce. Mas ele tem um tecido gostosinho. Provavelmente é um tecido que não amassa, né? É poliéster e ele veio dobrado e não tá tão amassado. A parte de cima, assim como a outra, é aquela de prender assim no pescoço, ó. E vocês vão ver melhor no corpo. Não tem jeito. É difícil mostrar esse tipo de peça assim. Também peguei tamanho XS. Então, bora provar. Como ficou esse conjunto aqui no corpo. Ele é muito lindo. Me surpreendeu ele no corpo. E ele é ótimo pra quem é baixinha como eu, porque nem vai precisar fazer barra. Eu tenho 1,58 de altura e ele deu certinho. Então, pra meninas que são mais altas, provavelmente ele vai ficar tipo uma calça capre. Mas pra quem é baixinha, é um bom conjunto. Achei principalmente a blusa linda. Eu não gosto muito dessas calças que tem elástico na cintura. Vou mostrar de perto pra vocês. Mas é aquele elástico que fica subindo. Então, a calça eu achei bonita por conta do conjunto, mas não é uma calça de sozinho. Eu compraria. Já a blusa, ela é linda e eu vou usar no conjunto e com outras peças também. Então, aqui de costas. Com a blusa por cima, não aparece tanto a transparência da calça. Mas, ela fica transparente sim. Então, tem que usar ou com um chartinho ou com uma calcinha clara. Ou então, usando o conjunto. Mostrando mais de perto pra vocês verem a questão da transparência. É que eu tô com uma calcinha clara. Então, ó, bom sinal. Não é tão transparente assim. Mas, mesmo assim, sugiro que usem com uma calcinha clara. Olha, a fenda fica assim, acima da altura do umbigo. Ó, meu umbigo tá aqui. A fenda tá aqui. Então, fica um pouco de pele amostra. Ela é muito linda. Achei que fica elegante. E atrás, dá pra ajustar. Pra puxar mais pra cima ou mais pra baixo. E aqui, mostrando de perto pra vocês a questão do elástico. Então, sabe que quando o elástico fica subindo, ele não é costurado. Não sei como explicar. Mas, ele não fica no mesmo lugar. Ele fica subindo. Então, eu achei isso um ponto negativo. Mas, de modo geral, achei que valeu a pena. Achei que é um conjunto bem bonito. Que, com certeza, eu vou usar bastante. E pra terminar o envio de hoje, eu tava louca nesse macacão. Louca, louca mesmo. É um macacão jeans. Tomara que caia. Ele promete, pela foto, ficar bem justinho assim na cintura, sabe? Deixar um corpo bem bonito. E mais amplo nas pernas, por ser wide leg. Um ponto positivo. Ele tem essa parte aqui, no busto. Que é tipo um silicone. Então, isso ajuda a não ficar descendo. Ele fica mais preso na pele. A qualidade dos jeans da Shein é sempre maravilhosa. Assim, gosto muito mesmo dos jeans de lá. E são dos que me servem melhor, sabe? Porque, geralmente, quando eu compro jeans aqui no Brasil, eles ficam apertados no quadril e largos na cintura. E, na Shein, a maioria dos jeans tem a cintura um pouco mais fina em relação ao quadril. Então, dá super certo. Ele não tem elástico, tá, gente? Então, se atentem ao tamanho, porque ele só tem um pouco de elástico aqui no busto. Mas, na cintura e no quadril, ele não estica. Esse aqui é daquela coleção Shein French. Que ele tem uma vibe meio parisiense, assim. Ele é 76% algodão, 13% viscose e 11% poliéster. E eu pedi o tamanho 25, que é equivalente a um tamanho 35. Entre um 34 e um 36. Então, vamos ver como fica no corpo. Gente, esse macacão, talvez, é uma das peças mais lindas que eu já tenha pedido na Shein. Muito lindo. Ele desenha o corpo, sabe? Nossa, ele veste muito bem mesmo. Ó, pra vocês terem noção de tamanho. Tá sobrando pra ficar no chão pra mim. Acho que um tanto assim da barra. Acho que uns 7, 8 centímetros de barra eu vou ter que fazer. E eu tenho 1,58. Então, dá pra quem é um pouco mais alto aqui que eu. Nossa, mas ele veste lindamente no corpo. Fica bem bonito mesmo. Desenou dela, sabe? Deixa a cintura fininha. Quanto ao tamanho. Eu peguei o tamanho 25. Geralmente, no Brasil, eu uso o tamanho 36. Mas, se a forma for grande, eu uso 34. Esse 25 serveu que nem uma luva na cintura e no quadril. Assim, tá confortável. Perfeito. Só que aqui na parte de cima, ficou um pouco apertado no busto, serveu no limite. Tá até sobrando um pouquinho de pele aqui, porque ele tá um pouco apertado no busto. Então, se você tiver mais busto, sugiro que você pegue um tamanho maior, porque vai ficar apertado. Porque ele é bem, bem justinho aqui e não tem muito elástico nessa parte. Aqui só tem uma faixinha de elástico em cima. Então, não estica muito. Vou chegar mais perto pra vocês verem o quanto ele é bem acabado, bem costurado. Nossa, parece muito mais caro também do que foi. Veste super bem, deixa um corpo bonito. Com certeza, um dos que eu mais gostei até agora. Bom, pessoal. Então, como eu falei pra vocês, esse pedido foi taxado. Mas, dá pra evitar isso comprando de 50 em 50 dólares. Então, quando vocês forem fazer as comprinhas, minha sugestão é sempre fazer compras até 50 dólares. Porque assim, você não tem essa taxa de 60%, que é o valor da importação. Vou deixar o rastreamento aí do lado pra vocês verem o quanto o tempo chegou. E agora temos cupom de desconto novamente. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Que é DIVA de Pijama 10. E como funciona agora esse cupom? O cupom dá 10% de desconto. E você pode usar uma vez a cada 3 meses. Então, uma vez por trimestre o cupom fica liberado pra usar de novo no mesmo CPF. Vou deixar pra vocês todos os links, códigos, cupom de desconto aí na descrição. Então, se você gostou das peças do vídeo, dá uma olhadinha na descrição, que tá tudo aí embaixo. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo. E já aproveita pra maratonar, porque tem bastante conteúdo de moda e beleza. E principalmente de Shein. Tem uma playlist cheia de vídeos de Shein. Falando como comprar, falando sobre prazo. Muitos provadores de Shein. Então, se você gosta desse conteúdo, já aproveita pra dar uma olhadinha. E se você não me acompanha ainda nas outras redes, lá no Instagram e no TikTok, me segue por lá também, que tem conteúdo diariamente, conteúdo em tempo real, muitas dicas também. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação do canal, faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, entrega pra mais gente e assim o nosso canal cresce. Por isso eu conto muito com você e te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho